Um trato e cama, um Python Line chama Uma pentada e gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí Capeta, fica em danger, é que Deus tá nessa gang E o que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Mota ele, caralho! Mota ele, caralho! Pô, 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 pô! Capeta, fica em danger, mas de maduro, repete O capeta, fica em danger, ele fala que pode acertar uma fã de tridente Tá entendendo? Poxa, olha parceiro que eu mando um verso no requinte Capeta do Corinthians, mas tá em jarrafonês Eu vou matar o Tchou de Akimichi Tá entendendo? Quando aqui cê em caô, cê pede, eu sou professor Você é o Akimichi, já passa um nó estudante, é um rolo compressor Tá entendendo? Você fala, desculpa, mano, prazer, eu sou o Sabuó Você é o KNZ, te mata no rap com a pitada de forró Você pode ser rolo compressor no mar e aguenta a pressão Você fala de forró, mas agora eu tô pronto pra matar esse cuzão Realmente o capeta fica em choque, você tem que entender a preposição É que a gente é cria, lá do inferninho, lá eu sou o baque, super campeão E é o pau, pê, aqui na sua cara, junto com o beat, entendeu, meu camarada? Eu não entendo o que o Sabuó fala, ele tenta até mandar a levada Ele fala até de forró, só que vou mostrando que essa é peripécia Só que eu sou o gênio da lâmpada, leve as noel, venha pro forró Eu tô pronto pro esfrega-esfrega Barulhos, barulhos pra quem gostou nas divas do Sabuó Diferentemente, muito barulho pra quem gostou nas divas do QRZ QRZ, 1 a 0 em tudo que vai Volta Essa é pra quem pisa no caldeirão, certo? Quem pisa aqui no caldeirão tá ligado, esse é a lei, ó Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão, aí você tem que respeitar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Rock Lee, você não aguenta mais, parece que tá faltando um dez cantinho na veia Só que agora você tem que entender que sua rima é muito feia Quando eu sou o gás sensei, parecia que aqui atrás sem sorte Você tá ligado que eu sou o gás sensei, perita o QRZ que é o portão da morte Não precisa fazer o deboche não, não precisa fazer mó carão Por causa que muita gente já fez e a gente tá aqui pregando revolução Tamo vivendo, crescendo aqui nessa porra Sabe que isso aqui não é uma zorra Trinta segundos é muito pouco Pra quem sou eu e sua vida toda Falou 25, pra saber que a rima não é foda Você é o gás sensei, vai apanhar e vai embora de cadeira de roda Falou esfrega, esfrega, nessa fé Só no forró, rimou com sabuó Teve que ir embora no arrastapé Rua, rua, rum, 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 rum A rima não acima! Agradeço o rima pela rima, mas eu perco tempo peço a rima fraca Falou de forró eu sou sabuói Na tua garganta a gente risca a faca Terceiro, terceiro, terceiro Opção, como você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, como você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! O que vai escolher? Sangue! Se bater, caralho, essa porra é o caldeirão! Você pode ser do forró, mas agora você vai tomar um acelero Só que eu te dou um rodo, você vai ficar no chão e eu vou te mostrar como dança um pinceiro Ele fala até de forró, só que eu te explico na conduta Como que você fala que é do forró, gostou em barulhos e não deu som, forró na chatuba Engasgou e foi no piseiro, pra você ver que minha rima é rara Eu sou ligeiro, só no piseiro, ó meu piseiro, na tua cara Manda um calminho, só no forró, eu sou o sabo ótimo até o juramento do dedinho Repetir o que eu falei, parece rico desse cara que eu tenho dó Só que ele tá meio acelerado, parece que Xerov é o vírus do forró Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Só que você é pique-chimbinha e eu tô a mil A novinha que cê pegava em Guarulhos te chamava Lua Você não aprendeu que a Lua te traiu? É meu parceiro, que na sessão o violzinho do forró é pra sua bunda a mão Difícil é ajudar na reabilitação, tá entendendo? A violzinha do forró foi meu parceiro Eu mando na letra, tua situação não vale a função zeta Por isso cê saiu corrando com a senha preta Muita calma, não tô entendendo o seu funcionário Você tá ligado que aqui eu sou MC É que eu sou ximbinha, eu aprendi a fazer trap E aqui na sua cara vai ter rock Sabe que agora cê vai se fuder Hoje você vai entrar no rock com o menor que pode ser da rock Ele falou que a Lua me traiu, mas analise ele e proceder Ele falou que ele era o prost ximbinha, então a Joelma traiu você É hip-hop, é roda-punk, isso é trap Nunca se esqueça, porque o ximbinha já te traiu Doura Joelma, bate a cabeça Então, eu bati cabeça Só que você tá ligado que eu sou MC E a Rapunzel joga o cabelo que eu já tô pronto pra subir Só que esse pode ser o bate cabeça Você tá ligado que eu chego aqui na moral Só que há muito tempo eu aprendi que sapato de cristal pisa em pé descalço Ele quer falar de Rapunzel Por isso que vai ser amassado Eu li a Disney a Rapunzel E sua derrota é um destino traçado Sua sessão, o clima é firme E se congela dentro de um cubo, o Fault Disney Aplausos 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 Aplausos